Bate no chão Ai bate o pé, bate o pé Três passinhos para a direita Bate o pé Outros três para o outro lado Bate o pé Na poeira do caminho Ai bate o pé, bate o pé Vem como agente e agente Bate o pé Neste passo bem marcado Bate o pé Assim se desce o baile Quero ver se estão ali Vamos lá, bacana Pode chover apressada E pela comiada Sempre ligeirinha Que a senhora do monte Há sempre uma ponta Com água fresquinha Vamos bailar Deixa as tristezas, Maria Só para as quando Chegarmos à Romaria Vamos lá Ai bate o pé, bate o pé Três passinhos para a direita Bate o pé Outros três para o outro lado Bate o pé Poeira do caminho Ai bate o pé, bate o pé Vem como agente e agente A gente bate o pé Neste passo bem marcado Bate o pé Assim se desce o baile E essas palinas Pode chover apressada Pode chover apressada Pela comiada Sempre ligeirinha A senhora do monte Há sempre uma ponta Com água fresquinha Vamos bailando Deixa as tristezas, Maria Só para as quando Chegarmos à Romaria Vamos lá Todo mundo Ai bate o pé, bate o pé Três passinhos para a direita Bate o pé Outros três para o outro lado Bate o pé A poeira do caminho Ai bate o pé, bate o pé Vem como agente e agente A gente bate o pé Neste passo bem marcado Bate o pé Neste passo bem marcado Assim se desce o baile Ai bate o pé Bate o pé Três passinhos para a direita Bate o pé Os três para o outro lado Bate o pé Na poeira do caminho Ai bate o pé, bate o pé Fico com agente e agente A gente bate o pé Neste passo bem marcado Bate o pé Assim se desce o baile É isso aí Bate o pé Bate o pé Bate o pé Tchau